Eu falei que esse é um jogo muito complicado contra a Itália, é sempre muito difícil porque ela senta a crente muito forte, um ítimo de jogo muito grande também, mas é isso, é a força do grupo, essa energia, a força do brasileiro, a gente vai até o final, a gente luta, a gente acredita e é isso que é o mais importante, a gente conseguiu a vitória.